Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje estou na lojas americanas de Campinas para gravar achadinhos para o lar. Se você gosta de vídeos assim, eu já peço para vocês deixar o seu joinha e se inscrever aqui no meu canal, porque eu sempre trago vídeos assim. E olha só, essa dupla da Tramontina de frigideira por R$ 149,99 e tem esse trio Caribe da Tramontina também três peças, R$ 99,99. Pipoqueira da Tramontina, muito bonita, aqui vermelho, com detalhes escritos, letreiro, né, por R$ 169,99. Panela de pressão rochedo, 4,5 litros, R$ 169,99. Caixa térmica de 26 litros, por R$ 129,99. Encontrei na cor vermelha e na cor azul. Mop giratório da Casual Home, por R$ 119,99, acompanhado com 12 peças. Olha só, conjunto trio de Marinex Opaline, por R$ 69,99. Ele tem esse formato de uma pérola, muito bonito. Rochê do Rock in Rio, que é aquela frigideira com tampa, para poder você fazer até mesmo yakisoba. Olha só que maravilhoso, por R$ 169,99. Encontrei vasos de acrílico, muito bonito, olha só o detalhe, por R$ 29,99. Aqui também encontrei jarra de acrílico, olha que lindo, gente, maravilhoso, né? Tá saindo R$ 14,99. Conjuntinho daquela xicrinha do momento, tá saindo R$ 79,99. Também encontrei kit de duas peças de bol, por R$ 59,99. Vamos para a utilidade, duas peças para pizza, por R$ 12,99. Vem a faca e o garfo. Também conjuntinho da Tramontina simples, por R$ 7,99. Garfo e faca. Também encontrei kit de faqueiro, quatro peças, R$ 39,99. Vem para quatro tipos de cortes diferentes, legumes, tomate, tem também para carnes, né? E esse maiorzão aqui, para cozinha em geral. Também encontrei kit de faca com tábua, por R$ 39,99. É aquelas facas bem boas, né? E vem essa tábua verde, gostei muito desse kit, por R$ 39,99. Faqueiro de nove peças. São nove peças para cortes diferentes. Eu encontrei por R$ 94,99 da Tramontina. Eu tenho esse jogo e ele é maravilhoso. Também encontrei concha do Mickey, por R$ 16,99. Olha só que fofura, gente. E aqui também tem um painel cheio de utilidades aí, de conchas, pincéis e muito mais para cozinha. Que eu vou estar mostrando para vocês assim rapidamente. E vocês vão vendo mais ou menos o valor de cada peça. Conjunto de faqueiro Siena, 20 peças, a Sinox, que serve 4 pessoas, da marca Brinox. Tá saindo R$ 59,99. Conjunto de 20 peças, a Sinox, faqueiro Classic Home, R$ 49,99. Também encontrei bule térmico, por R$ 34,99, de 500 ml. E tem bastante variedades, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Olha a variedade de preço. Essa daqui é da Invicta. Tá saindo R$ 59,99. Tem também essa da outra da Invicta aqui, ó. Tá saindo R$ 49,99. É muitas variedades. Olha esse achadinho de saleiro, de plástico. Achei tão fofo, ele parece retrô, por R$ 14,99. Quatro potes tipos container, por R$ 9,99. Este trio de potes porta-frios, olha só que fofura. Tá saindo R$ 12,99. Também encontrei saleiro de bambu, por R$ 44,99. Conjunto de quatro peças da Panelux, por R$ 69,99. Tem na opção vermelha e também tem na opção preta. Também encontrei aqueles baldes flexíveis, né? Que eles são dobrados, por R$ 64,99. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, bem prático, né? Para você guardar em qualquer lugar. Tá boa de passar roupa, por R$ 119,99. Também encontrei varal de chão, né? Lugano, aço, por R$ 199,99. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica aberto. Ele é assim, ó. Também encontrei achadinhos de coxa de casal, por R$ 79,99. De R$ 1,90, por R$ 2,40. Também tem toalhas de banho enxuta, por R$ 24,99. Toalhas de rosto enxuta, por R$ 12,99. Nite de coxa de casal Andresa, por R$ 169,90. Tem essas cores e estampas. Tem a Kim também, por R$ 169,99. Microfibra. Também encontrei jogo de cama Queen, por R$ 119,99. Também de microfibra. Aqui tem algumas estampas de jogo de cama de solteiro, por R$ 59,99. Vou mostrar algumas estampas. Essa é da bailarina. Achei muito bonita. São três peças. Travesseiro da Camesa, que é um travesseiro de micro cotton, por R$ 34,99. Ele não é aquele travesseiro duro. Ele é macio também. Mas, porém, firme. Também encontrei travesseiros da Santista Fofurão. Olha só, por R$ 24,99. Agora, vamos para achadinhos de utilidades aqui de eletro. Liquidificador da Britânia, por R$ 179,99. E esse liquidificador da Filco, por R$ 199,99. Batedeira Mondial, por R$ 129,99. Tem essa batedeira da Valita, por R$ 129,99. Vem acompanhado com esse batedor de aço. Muito bom, né? Dessa da Valita. Processador da Filco, por R$ 194,99. De 500 ml. Carra elétrica em inox da Cadence, por R$ 134,99. Aqui também tem uma sanduicheira da Mondial, por R$ 144,99. O fremedor de laranja da Mondial, por R$ 89,99. Sanduicheira Britânia, por R$ 99,99. Em cima é aço e embaixo é aquele material resistente, né? Aqui também tem uma cafeteira, por R$ 199,99, da Britânia. Vou pegar a jarra aqui para vocês. É uma jarra de vidro. É aquele básico, né? Forno elétrico da Filco, de 30 litros, R$ 509,99. Vou abrir aqui para vocês verem. Tem uma grelha aqui dentro de vidro. Aqui tem os botões, né? De tempo. Também aqui embaixo tem o forno elétrico, de 36 litros, por R$ 349,99, da marca Britânia. Aproveitando, vou mostrar para vocês essas fofuras, que são canecas coloridas, por R$ 14,99. Qualquer uma dessas estampas é de porcelana, são copos lindos. Tem de Páscoa, tem do Natal, tem neutro, tem de várias estampas. Essa do Natal está saindo R$ 25,99. Olha só, conjuntinho de dois pratos de sobremesa, da marca Alianza, por R$ 39,99. Este também é do mesmo modelo, né? Está saindo o mesmo valor. E olha só, prato fundo, duas peças por R$ 49,99. Conjunto de seis peças barrocos, por R$ 12,99. Também encontrei esse outro modelo, seis peças por R$ 19,99. E este foram alguns achadinhos aqui na Lojas Americanas de Campinas. Escreva aí abaixo o que vocês querem ver no próximo vídeo, que eu estarei tentando pesquisar para vocês. Então, fiquem todos com Deus, te espero no próximo vídeo e tchau!